E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos jogar agora American Truck Simulator 2016 É um jogo que está disponível para PC e para celular também Esse jogo não tem nada a ver com Elotruck Simulator 2, não tem nada a ver com American Truck Não tem nada a ver com a SCS Software, não tem nada a ver É um jogo para celular e também para PC para quem tem Windows 10 Vamos lá então, vamos jogar? Então aperte o Blade Day Muito bem, muito bem, vamos continuar aqui Aqui tem os controles, os botões, aperta o C para mudar de câmera, o W, A Aqui era um S, W, S, A, D E aqui as setinhas para a gente direcionar o caminhão Vamos lá então, partiu! Tá aí o jogo galera Bora procurar aqui agora uma carga bem legal Ah, antes não se esqueça, você que está chegando agora, de se inscrever no meu canal Deixa o seu like, o seu comentário Compartilha aí com seus amigos no Facebook Vamos embora, vamos lá Vamos bem devagar, bem tranquilão Muito cuidado aqui para a gente não bater aqui Ih, cara Ainda bem que tem essas muretazinhas aí Ó, já comecei fazendo merda aqui Muito bem, deixa eu só mudar de câmera Vamos aqui dentro do caminhão Pelo menos a gente vai olhar direitinho aí Aqui a gente faz uma... Caraca, mano Bora Ih Saco, mano Vambora, caminhão Bora, agora sim Aqui no teclado Eu estou jogando no teclado, né galera Não estou jogando com o volante Porque esse jogo não pega no volante do G27 não É no teclado Aí você já viu, né A gente tem que andar com o máximo cuidado aqui Se você apertar o teclado Muito forte Aí o caminhão vai com tudo para o lado Já já a gente vai estar chegando em uma pista, né Uma rodovia Aí Vamos para cá Tá uma musiquinha Vamos ver aqui para qual lado que eu vou Não, eu vou direto, mano Vou direto Vamos subir esse morrão aqui Agora a gente vai procurar uma carga, galera Uma carga para a gente levar Não, deixa eu ver aqui Não, aqui não tem nada ali Tem um mapa ali que mostra ali exatamente Para onde você tem que ir, né Se não, você tem que andar e procurar o lugar para Ó Cheguei Tá aqui Tem um ponto de interrogação Vou parar aqui Meio malucão, meu doidão Ué, cadê? Era para aparecer alguma coisa Também? Olha só como que eu parei aqui Porra, mano Aí você não vai conseguir pegar nenhuma carga desse jeito Não, cara O caminhão está andando para trás É para frente Aí, garoto Vai, 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 vai Aí, aí, aí Nem parece que joga no Truc Simulator Bom Bom, tem ali Uma carga que está valendo 1.100 Em dinheiro não é Eu acho que é pontos Não é em dinheiro É pontos É Delivery Ceramic To Destination Market On Your GPS Mixery Não, não sei falar inglês Não E tem uma que vale 1.100 Outra 100, né Uma é cerâmicas E a outra é Glass Butlers Não sei o que é, cara Eu vou pegar Eu como sou olho grande Eu vou pegar essa daqui, ó De 1.100 Bora levar a cerâmica Vamos dar um start Já está tudo ali dentro Do caminhão É Está ali, ó O tempo E eu acho que ali É o The Major Deve ser O cuidado que eu tenho que ter Para não quebrar a cerâmica A carga Deve ser isso Ah, é logo ali, ó Olha lá Tem que entregar aqui, mano Ah, fala sério, mano Pertinho Pensei que eu ia fazer uma viagem Igual a do Elotruck Aê 33 Segundos Muito bem Tem um mosquito aqui Me mordendo aqui Calma aí, galera Vamos procurar outra carga Vamos lá Ah, eu queria ir na cidade, mano Deixa eu ver aqui, cara Acho que eu vou pra cá Opa, tem uma rodovia ali Vamos pra rodovia Ah, a letra que está em G ali no mapa É a garagem Minha garagem Vamos embora sair fora Vamos embora pegar Uma rodovia Pra gente Pegar umas cargas De gente grande, né? Ué Vai pra virar ali Vai, vai, vai Então, galera Esse jogo é gratuito É um jogo Eu estou jogando No celular, tá, galera? Estou jogando No celular não, cara Que bom Estou jogando no PC, cara Desculpa, galera Eu acordei agora A gente acorda meio lerdo Lento Bom Essa bosta desse mapa Ele não fica grande Pra gente poder Vamos pegar aqui a rodovia E vamos ver até onde vai isso Mas o problema todo É que as missões estão ali Se a gente sair do mapa Se a gente sair dali De onde a gente vai encontrar a missão Pra fazer Ah, vamos ver Vamos dar um rolé Vamos dar um rolé Custa nada, mano Eu acho que Eu acho que eu tenho que primeiro Completar toda a missão Naquele vilarejo Lá, mano Depois que Eu tenho que sair Do mapa Né De repente Depois que terminar tudo Aí o jogo Você chega A um certo nível Aí você Ó, tem um caminhão maluco ali Pô, o jogo é bem legal, galera Os gráficos são legais também Agora eu não sei Onde vai dar essa pista aqui, mano O mapa ali também Malucão O caminhão do Homem-Aranha aí, ó O caminhão do Homem-Aranha Eu acho que eu só vou mesmo É dar uma volta Por aqui Não vou encontrar cidade Nenhuma aqui Andando contra a mão E a musiquinha Suave pra gente Sobe 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 Pô, galera Eu acho que eu tinha que ficar lá mesmo Fazendo as missões lá Ganhando dinheiro Pra depois Meter o pé Sou muito vacilão, cara Aqui eu vou andar Vou andar Vou andar Só vou dar uma volta Na ilha mesmo Não vou chegar a lugar nenhum Ah, vamos ver, né Vamos ver, vamos ver Não sei lá Não custa nada A gente dar uma olhada também Vamos dar uma olhada Olha, preste atenção Ah, não, 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 não Não sei que ele ia virar É, realmente O que aconteceu aqui Eu dei uma volta mesmo, galera O certo Era eu ter que ficar lá mesmo Pra concluir as missões, né Tá escurecendo no jogo Deixa eu voltar pra Pokkipit Tá escurecendo aqui no jogo Pô, pelo menos eu fiz uma missão, né Não custa nada, né Pelo menos Ah, eu tô indo tudo errado de novo, galera Eu tô indo tudo errado, mano Tudo errado Tô indo tudo errado aqui Agora eu me perdi, agora A única missão que eu consegui Olha que subida doida, mano A única missão que eu consegui fazer Foi a de levar a cerâmica Agora eu tô aqui agora andando igual um perdido Não, de repente Vou encontrar aqui alguma Agora noiteceu no jogo Cara, se você for olhar Parece o Aerotrux Simulator Parece, né Até o céu Tem nuvem Tem estrelas Ah, tem que ter também, né O cabeção Pois é, galera Não cheguei a lugar nenhum aqui Só andei mesmo Opa, tem umas luzes ali Deve ser... Não, é o sol Ah, cheguei em alguma coisa aqui É, a verdade Era que eu... Calma aí Tem duas... Porra, agora eu me perdi aqui Ah, vamos dar a volta lá Vamos dar a volta Eu me perdi, cara Esse mapa doido Não tem nada pra lá, cara Eu tinha que ter ficado lá mesmo Esse mapa Tá meio doido, cara Também Já basta eu de doido jogando Não sei nem pra onde que eu tô indo aqui Ah Vamos lá Eu tô ficando decepcionado, cara Nesse jogo Eu tô indo atrás daqueles... Daqueles L ali Ah Cheguei em algum lugar aqui, cara Pô, tem nenhuma carga aqui, não Pra eu levar Pô, aqui eu não consigo nem olhar pro lado aqui Ah, vamos, vamos, vamos Bora, bora Não tem nenhuma carga pra eu levar aqui, mano Tem nada Tem nada Opa Tem uma carga ali, cara Eee Até que enfim Até que enfim, mano Nossa Tem que andar muito pra achar uma carga aqui Aê Cerâmica, de novo Ah, tá bom Vamos levar essa aqui que eu não levei ainda, vai Pra onde que eu tenho que ir agora Esse mapa, ele não mostra assim pra onde você tem que ir, não Você tem que ir E as cegas mesmo, cara Acho que eu sei mais ou menos, acho que é onde tá aquele... Vamos dar a volta Cara, não sei aonde que eu tenho que entregar isso aqui, cara, realmente Não sei aonde Não sei aonde O mapa, ele não tem um GPS pra te mostrar onde você tem que entregar Um ponto negativo, né Mas deve ser ali, ó Onde tá o D Ah, é isso mesmo, é Onde tá o D, é É isso mesmo É ali onde tá o D Ah, é ali mesmo Cheguei Cheguei É aqui Aqui, aqui, ó Cheguei, viu Aí, ó É aqui Ó, aqui no meio Eu vou entregar essa carga aqui no meio do mato No meio do mato, mano Sacana Ah, vai lá E é isso aí, galera Vou ficando por aqui Esse é o American Truck Simulator 2016 Não tem nada a ver com o American Truck Realmente, eu não vi nada parecido com o American Truck Mas, é um jogo legal Pra você baixar no seu celular E também, pra quem tem o Windows 10 Baixar no seu computador e jogar também Se inscreva no meu canal Deixa aí o seu like, o seu comentário Não esqueça de compartilhar no Facebook com seus amigos E até a próxima Aqui Neste canal Maravilhoso Neste canal onde tem este apresentador charmoso Um abraço E até a próxima Fui, galera Eu vou continuar jogando aqui Vou ver se eu Chego em alguma cidade aqui da América, né Será que eu consigo chegar na Disneyland aqui Neste jogo American? Disneyland Não sei Valeu, galera Fui Vou continuar aqui jogando La Camisada A Camisada Maravilha A Camisada Anvixar Maravilha Anvixar A Camisade At a Machine Mer Lo κι Amazão issen allocate